Sr. Presidente, muito obrigado, caras e caros munícipes. Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Campo Torico, nosso anfitrião, muito obrigado pelo acolhimento e também por tudo o que nos disseram, o que nos transmitiram e que é importante para servirmos melhor Lisboa. Vou começar por algo que disse o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Campo Torico quando falava das obras do metro na freguesia e dizia, não é para sempre, são três anos, mas três anos é bastante tempo, três anos é o tempo que levamos já do Executivo Novos Tempos na Câmara Municipal de Lisboa. Três anos, de facto, é um período suficiente para que os lisboetas apresentem grandes sinais de desgaste. Foi o que vimos nesta reunião. Estão muito desgastadas por questões que já vinham de trás, quer dizer, não vamos aqui enganarmos a nós nem enganar ninguém. Há problemas que são constantes na vida de uma cidade, podem agravar-se e eles agravaram-se. Acho que há questões estruturais que passam por várias das intervenções que ouvimos aqui, do Luís Souza ao Luís Paisana, até à Marta Remo, passando pela Isabel Sá da Bandeira, são questões que podemos resumir como questões de qualidade de vida. Os termos que foram constantes nas intervenções aqui foram ruído, lixo e problemas de espaço público, carros nos passeios, todos ouvimos isso. E não são problemas novos, não são problemas que apareceram com esta variação, evidentemente, mas agravaram-se com esta variação. E os lisboetas são muito pacientes, sabem que as coisas não se fazem de um dia para o outro, mas começam a desesperar de ver o aprofundar destes problemas e de não verem uma coragem política grande para os afrontar. Nós temos recebido as associações que se queixam em relação ao ruído noturno. Vimos que foi muito participada a consulta relativa a este tema. Passados estes meses todos, não temos uma nova proposta de regulamento, temos insistido, ainda não temos acesso a ela. Do ponto de vista do que é a questão do lixo, teria sido preciso avançar, como aliás o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Estrela aqui nos disse, para projetos piloto, para outras maneiras de fazer recolho de lixo, porque todos sabemos o problema, quer dizer, quando temos, eu creio que são 800 cantoneiros na cidade de Lisboa, pelas mãos dessas pessoas passam cerca de uma tonelada diária de lixo. É muito difícil de fazer esta gestão e é muito difícil de arranjar mais gente para a fazer. Portanto, temos que ser, de facto, mais inovadores, como foi aqui sugerido. A questão é que não se vê uma vontade política de fazer da qualidade de vida uma missão. E isso teria permitido reorganizar os serviços de Câmara para poder ter uma comunicação mais fluida e isso teria sido algo que teria necessitado de um trabalho conjunto, nós, vereadores com poloro e oposição, Câmara e Juntas de Freguesia, e agora, lamento dizê-lo, e com muita pena minha, é tarde. Lamento dizê-lo, porque tenho uma boa relação com os vereadores com poloro e com o Sr. Presidente da Câmara, lamento dizê-lo como lisboeta, porque também teria querido aproveitar e beneficiar daquilo que, bem, apesar de tudo e apesar das diferenças políticas, novos tempos poderiam trazer e não trouxeram. Estas são três freguesias, e com isto termino, que não têm o trabalho todo por fazer em relação à qualidade de vida. Pelo contrário, poucas três freguesias no seu conjunto, como estas três de que falámos aqui hoje, têm tantas condições para oferecer uma extraordinária qualidade de vida aos nossos concidadãos, e ainda oferecem, e ainda resistem. Comparado com outras freguesias da cidade que têm muito mais dificuldades, aqui o trabalho passa muito por não estragar o que já temos, procurar melhorar, dar exemplos do que se pode fazer para o futuro. E o que nós ouvimos aqui dos nossos concidadãos hoje não é artificial, não é encenado, não é politicamente orientado, não é nada disso, são simplesmente as pessoas a falar como nós as ouvimos a falar todos os dias, como aliás nós próprios, se formos sinceros connosco mesmo, enquanto municípios, quando não estamos a fazer política, quando estamos simplesmente a andar na rua, e há mais obstáculos, e houve negligência em relação às questões, por exemplo, que já toda a gente agora repara, dos painéis publicitários, quando se vê que houve intervenções no espaço público, que estão a demorar muitíssimo tempo, que esburacaram as ruas, quando se vê que houve demasiado tempo perdido numa guerra, até no fomentar de uma guerra cultural entre automobilistas e ciclistas, e se esqueceu daqueles que mais interessam, que são os peões, e nós somos todos essas pessoas, ninguém aqui é só ciclista, ou só peão, ou só automobilista, nós muitas vezes somos o nosso próprio problema. Eu lembro-me sempre que o historiador Paulo Varela Gomes a certa altura criou uma frase que era muito justa, que dizia tirem os nossos carros de cima dos nossos passeios. Agora, o problema agrava-se, como muitos de vós, quer dizer, eu vim e regressei à cidade depois do mês de agosto na aldeia de origem da minha família, onde eu também cresci, e bastou chegar aqui para começar a sentir que os meus miúdos começam a ter, a tossir mais, a ter mais problemas respiratórios, e eu também. A frase agora já é tirem os nossos carros de dentro dos nossos pulmões. E não tem havido coragem para afirmar os problemas, com este termino, Sr. Presidente, para não ficar zangado comigo por ultrapassar o tempo, a verdade é que teria sido possível fazer um mandato completamente dedicado à qualidade de vida dos lisboetas, isso não foi feito, e agora as pessoas dão sinais muito claros de desgaste. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado.